Então, pessoal, a água estava baixando e baixou totalmente. A minha casinha era assim, que eu estava morando nela já. Ainda não estava bem construída, mas eu estava lá, porque minha filha estuda numa escola perto dessa casa. E aí, a água subiu. E agora, hoje, a rua está assim. A água baixou bastante, tem só um pouquinho de água dos ladinhos. Mas, amanhã, eu finalmente vou poder entrar na minha casa. Vou poder ver como é que está, até onde a água subiu, porque a minha casa era um pouquinho mais alta que as outras do pátio. Porque, justamente, esse pátio já alagava um pouquinho que vinha a água até o joelho, às vezes. E aí, a gente fez a minha casa um pouquinho mais alta que as outras. Mas, mesmo assim, veio essa enchente muito forte, que foi até o telhado. Mas, eu não sei até onde da minha foi, porque a minha é lá no meio do pátio, né? Mas, a gente vai um dia depois do outro. Eu vou voltar para a minha casa, claro, porque eu fiz ela durante um ano inteiro. Tem muita gente que acompanhou, que viu. Quanto eu lutei para fazer essa casa aí. E eu tenho que morar nela, porque é ela que eu tenho para morar. Então, agora é voltar a ver o que não presta a botar fora e recomeçar. E, quando eu puder, eu vou poder... Quando eu puder começar a pegar a encomenda de novo, eu aviso vocês. Mas, os moldes eu posso vender. Quem quiser comprar molde, pode me chamar, que os moldes são por e-mail. Eu tenho eles no e-mail. Mas, peças prontas, eu não tenho como pegar agora. Só depois que eu me ajeitar. Tá bom, pessoal? Um abraço no coração. Obrigado pelas orações. Obrigado a todo o Brasil que doou roupas para nós, aqui dos gaúchos. E toda a ajuda que veio de água, comida, tudo. Obrigado, pessoal. Um abração. Fiquem com Deus.